O invocador saiu do jogo Bem-vindo a Samuels Rift 30 segundos para a liberação das tropas O invocador foi reconectado Tropas liberadas O invocador foi reconectado 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 E aí 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 Derrotou o dragão! Killing Spring! Double kill, Panic de Azul! A pelo bairro... vaccinada, poder um poder escolha a can available para você! Melhor Achtilo E aque, atlambai O que é isso? 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 O que é isso?